Meus pés não tomam mais o chão, os olhos não vêm na minha direção Na minha boca saem coisas sem sentido, o cérebro é meu farol E hoje estou perdido, sofri mero e me garoto assim Somente o som do homem desalinhado, mais e depois, e quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, do teu olhar Eu corro pro mar pra não ir pra você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os outros, um novo chão eu tento te destacar Nos teus braços é o meu lugar Contra todas as estrelas, minha solitão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu amor pra você lutar Permaneço sem amor, sem ninguém, sem nada Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Aperta forte o peito, é mais que uma emoção O céu encaixa no peito do meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é que é pra me dar esse que você é vivo Só por você, eu penso a mim Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Aperta forte o peito, é mais que uma emoção E o vento me traz o que eu quero esquecer Somente o som do meu chão eu quito desligar E os teus braços é o meu lugar Contra todas as estrelas, minha solitão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu amor pra você lutar Permaneço sem amor, sem ninguém Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Posso te ver O meu corpo mata o nome da você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os outros o meu chão eu tento desligar E os teus braços é o meu lugar Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Eu eu vou ser me chamada do céu Vocês não estão me chamando de Iração Mas eu estou me chamando de Iração Sei que assim Sei que emra Sei que emra Tchau, tchau.